Música Avisei lá no Elipa que vou te passar o pau Avisei na 17 que vou te passar o pau Avisei lá na Marconi que vou te passar o pau Ei DJ, porra é essa? Não tô me sentindo bem não Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Avisei lá no Elipa que vou te passar o pau Avisei na 17 que vou te passar o pau Avisei lá na Marconi que vou te passar o pau Ei DJ, porra é essa? Tô me sentindo bem Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Avisei lá no Elipa que vou te passar o pau Avisei na 17 que vou te passar o pau Avisei lá na Marconi que vou te passar o pau Ei DJ, porra é essa? Tô me sentindo bem Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau Ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal As mina do camarote tá tudo querendo pau É DJ, porra é essa? Tô me sentindo bem não, cara Eu tô passando mal, ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal Eu tô passando mal, ai eu tô passando mal, ai eu tô passando mal